O Funk and the Beat foi que praia, o primeiro? Foi Tok Tok, Tok Tok Grande Onde que é? Depois de Marisias Mano, foi pouquíssimo pro Litoral Norte, acho que eu nunca fui pra falar a verdade Ou fui, não sei Eu não sei também não, cara Tok Tok Eu pensei que era em outro país, do jeito que ele falou Tem Tok Tok Grande e Tok Tok Pequeno, que é tudo ali na mesma região Passou de Marisias Mano, do jeito que ele falou eu pensei, caralho, o bagulho tava lá na Índia É, eu pensei, mano, México, pá, Tok Tok, cara Oxi Tok Tok eu nunca ouvi falar, Tok Tok, mano É uma praia Muito foda, muito grande É, e precisa de liberação da prefeitura Pra montar uma estrutura na praia Não, mas não foi na praia, foi tipo assim, a casa pé na areia, né A casa, tá ligado? A gente conseguiu uma casa e uma casa do lado da outra de base A equipe aqui, uma do lado E a gravação, o cenário aqui na outra Ô, isso deve ser muito louco Gravar uma parada dessa, mó responsa Mó responsa, mano Com banda, ao vivo Com banda Se é caro Não, se é da hora É mais legal É da hora, mas é... Tem mais gasto, né Pra quem vai pagar gasto, o contratante não gosta Assim, o que a gente... Os bares que nós fizemos foi tudo cheio, mano Tá ligado? Tava atraindo um público mais conservador Mais casal Uma senhora ali também, tá ligado? Pra assistir um show sentado, comer um bagulho Tá ligado? Vem um baseado, vem um lance As fitas eram raro Porque, porra, isso é muito chique Tipo, pro funk, pro movimento Mas você que eu sigo cantar em casas, tipo, maiores? Sim, sim Um Espaço das Américas, um Crédio Carrol Não chegamos a fazer, mano Não chegamos a fazer Porque igual eu te falei, né Tipo assim, tem mais gasto, né Tipo assim, pros caras Eles preferem o NK e o DJ É mais barato, menos trabalho Eles não vão gastar, vai gastar menos Tá ligado? E se você abriu a agenda com a opção de banda E o NK e o DJ Eles querem só o NK e o DJ Pelo meu querer Pelo, pela estética do bagulho Pelo, pelo respeito Em cima do nome do funk Que vem, que vem Dando credibilidade em cima desse trampo aí Eu prefiro com banda Além de ser mais responsa pra mim Eu poderia ser falar pra você aqui Tá suave Filho, com o DJ Que a chance de errar é maior, né Com banda Pra caralho, não Aí foi outra fase pra mim aprender Porque eu nunca estudei, né Eu vou lá, sei o que é partitura O que é nota Não sei nada, filho Assim, tal Aí tipo, foi outra coisa Que eu tive que aprender Bagulho tudo no fone Usar fone Eu só botava a mão no ouvido aqui Tchau Tava aqui, mano Não, fonezinho Regência aqui, tudo vai Pode ir, tchau Parou Foi Violino, os caralhos É, de você aqui Conduzir aqui Dar atenção pro povo Nossa Mano, eu sempre tenho Sempre tenho uma dúvida Desse tipo de gravação Tem música que dá errado Você tem que repetir de novo? Tipo, falar A gravação? É Tá caralho Eu sempre tive curiosidade Eu falei, mano É impossível o artista Fazer o show Um atrás da outra Sem dar um errinho Sem dar uma parada Volta, volta Às vezes até quando dá certo Uma que não voltou Que a gente pode falar De todos os DVDs Foi Vários Abandonos Eu e o Leozinho Foi Nossa, que isso E que bagulho bonito Você fez com ele, mano Pegou ele pela mão Esse moleque é muito Foda, mano Esse moleque é muito bom Ele é mil grau Na verdade As pessoas falam Mano, que legal que você fez por ele Mano, eu não fiz nada Eu só queria que vocês vissem o talento, mano Porque ele tava tipo Parece meio tímido, né? E na verdade Não é tipo assim De ele aqui no homem Que eu queria levar ele aqui Assim Ele é um vida Não, vida Você deixa só botar a mão no seu ombro aqui, vida E eu só vou ele Porque é verdade Tipo, se você vem aqui Ele tá com a mão no seu ombro aqui Se você descer um degrau Ele sente que desceu Ele já vem na mesma direção Ele é normal, mano Pra mim ele é normal Eu só falo com ele de vídeo Manda o coração Tipo assim, tá ligado? Que pra mim ele é normal, mano Tipo assim, eu não vejo ele como com Uma pessoa, tá ligado? Da forma que as pessoas viram Nossa, coitadinho Tá lá Tadinho ajudou Bagulho com bagulho Que ele odeia Ele tirou ele de coitadinho, filho É O bicho é pra frente O bicho é É marcha na marcha, mano Que voz, hein, mano? Demais, demais Do céu, mano Do céu É a confirmação que Deus existe, mano Esse cara aí, mano Tipo assim, Deus fala assim Ah, mano Cê tá reclamando aí, ó Pega a visão Eu vi um pouco sobre a história dele, mano Ele tem que vir aqui, parceiro Tem que vir, mano Tem, mano Eu vi um pouco a história dele Eu falei, caralho, esse cara é muito foda Não, ele é meu grau E a voz dele No estúdio, então, tá louco Como é que é? É a mais, pô Tipo assim, tem vários moleques Que da geração nova agora Escreve muito pra caralho Escreve muito e tem personalidade Tá ligado? Como pessoa também Mas ele é fora de série, mano Não dá, não Mano, pra mim ainda Ver os mano Fazer na hora Porque, mano Os MC hoje em dia São ainda poucos que Pegam pra escrever Os moleque No máximo celular Ou tipo Põe a base aí Eu vou lá gravar Freestyle Monstro E aí E aí Obrigado.